O que é que o senhor tem a falar dessa situação, hein? Tô vindo aqui pra trabalhar, gasto R$60 por dia, agora cheguei aqui me complica desse jeito, tô roubando. Tem uma família, tem quatro filhos, esposa... Então, mas quem que mandou o senhor roubar? A Dilson. Quem é a Dilson? Não conheço. E esse gado ia ficar fechado até quando? Não sei, eu ia trabalhar só pra trabalhar mesmo, mas agora eu vim aqui e a mão de pano não é saber quem... A mão de pano não vão resolver tudo isso aí, mas eu só que Deus sabe que eu não devo nada. E o que o senhor correu quando o homem chegou aqui pra falar o senhor? Ele chegou pra me dar um tiro meio da cara, eu falei, vou ter que me levar meu pelo. O senhor tem passagem? Não. Não tem mesmo? Não. Então tá. Morar onde? Passar, velho. Inglês? Rua Ciro, montei 386. Tem telefone? Não. Então tá bom. Vamos seguir viajando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.